O empreendedor é o cara mais importante. Você tá dizendo que quem importa é o cara que aperta o botão? Nem você acredita nisso, brother. Se não tivesse o Elon Musk, se não tivesse o cara da Amazon, se não tivesse o Zuckerberg, não adiantava juntar um monte. Nós estaríamos muito melhor se não tivessem ele. Eles não servem pra nada. Eles são parasitas. E esse seu celular aí, brother? Feito por trabalhadores da Foxconn, da Toyance, que é o seu condutor. Foxconn é uma empresa social. Eles se abraçam e eles moram numa comuna. E façam a comida junto e a noite... Pelo amor de Deus, brother. O que faz o CEO da Foxconn, ou da Toyance, as duas empresas com mais de um milhão de trabalhadores, lá em Taiwan? Ele gere a riqueza que ele não produziu. O Elon Musk não desenvolveu nenhuma tecnologia da empresa dele. Não, o Elon Musk é ruim. Qual a tecnologia da empresa do Elon Musk? O Elon Musk desenvolveu em termos de engenharia, em termos de física de materiais, em termos de software. Foi feito por trabalhadores da indústria digital. Foi feito por trabalhadores das diversas áreas de engenharia. Engenharia aeronáutica, elétrica, mecânica, etc. Foi materializado por trabalhadores. O bom exército precisa de um general. Ele não é nem o gestor técnico da empresa. Ele é o gestor do capital. Certamente todo o trabalho organizado precisa de um diretor. Isso é um diretor técnico, que tem conhecimento, que está lá dentro do espaço, organizando tecnicamente o espaço. Nem isso ele faz. Ele gera a riqueza que essas pessoas produzem. As pessoas não comem capital, meus amigos. As pessoas comem comida.